Olá, muito boa noite, está no ar o TVE Esportes, o nosso encontro de todas as segundas-feiras aqui na TVE. E que segunda-feira, hein, haja coração para os gremistas, porque está chegando a hora da grande decisão da Libertadores da América e de finalmente transformar o sonho do Tri em realidade. Pelos lados colorados, enfim, acabou o martírio da Série B, o Inter está de volta à elite com o técnico definido e já com o reforço contratado. E já que a semana é especial, o nosso time de hoje também é especial. A gente recebe aqui no estúdio ele que conhece bem o caminho da América e do mundo, afinal foi campeão em 1983. Ele que até hoje é o jogador que mais vezes vestiu a camisa tricolor, o ex-atacante do Grêmio e hoje velhador de Porto Alegre, José Tarciso de Souza, mais conhecido como Tarciso Flecha Negra. Tarciso, obrigada pela presença, uma honra te receber aqui, boa noite. Boa noite, a gente também é uma honra, ainda mais nessa data, nessa semana, né, uma semana, todo mundo está lá em cima, né, e a sensação do Grêmio é mais uma conquista, terceira, terceira conquista e a gente, eu fico na torcida, como muita gente, né, eu estou torcendo para que seja uma semana de muita felicidade para a nação, o Exército Azul. Então, Mara, e nós vamos falar muito da conquista de 83, de 95 e desse ano aí de 2017, que pode ser o TRI. E representando o lado vermelho aqui no estúdio com a gente, o diretor de futebol do Inter, Adauri Silveira. Boa noite, Adauri, obrigada pela presença. Boa noite, Cris, muito obrigado pela presença, por estar aqui no teu programa. E mais do que isso, tem algumas coisas que a gente faz na vida e esquece que é bom. Eu passei 10 anos da minha vida subindo o Morro Santa Tereza. E aí fazia muito tempo que eu não via e hoje peguei um dia maravilhoso, lindo, pude ver o pôr do sol, pude ver o nosso Beira Rio, como está bonito aqui de cima. Então, muito obrigado por ter me convidado para ver o programa e muito obrigado por me lembrar que existe essa vista para a gente vir aqui de vez em quando. É verdade, vale a pena porque é uma vista incrível e dá para ver o Beira Rio, realmente é muito bonito. E para fechar o nosso time aqui, o meu colega jornalista, repórter da rádio Independente de Lajeado, Leandro Chaba. Chaba, obrigada pela presença. Tudo bem, Cris? Estava esperando esse convite, hein? Demorou um pouquinho. Mas a gente acertou, entramos em contato com os nossos empresários e deu tudo certo, né, Chaba? Que bom, que bom. Com assessoria de imprensa, tudo certo. Isso aí, tá. Tudo no script, tudo combinado. E não esquece também que tu aí do outro lado da telinha também é o nosso convidado para participar aqui do TVA Esportes. Acesse as nossas redes sociais, tem o Facebook, onde a gente está ao vivo agora. O Twitter também, aí você pode usar a hashtag TVA Esportes ou também mandar a tua mensagem pelo nosso WhatsApp, que o número O está aparecendo aqui na telinha. Vou esperar o teu recado, hein? E vamos começar então o programa, e não poderia ser de maneira diferente, né? A gente vai começar, é claro, falando da grande decisão da Libertadores na próxima quarta-feira entre Grêmio e Lanús. No jogo de ida aqui na Arena, 55 mil torcedores viram o Tricolor conquistar uma vantagem pequena, mas importante, diante do jogo tenso que foi. Além desse jogo, vamos saber algumas curiosidades também dos dois times para essa final. Acompanhe aí. Com um gol de Cícero aos 37 minutos do segundo tempo, o Grêmio conseguiu uma vantagem fundamental para o jogo da volta da final da Libertadores em Buenos Aires. O retrospecto do time, tanto nesse mata-mata quanto em finais, pode fazer o torcedor ficar um pouco mais otimista. Nesta edição, o Grêmio ainda não tomou gols fora de casa na fase eliminatória. Os dois gols que a equipe tomou foram em casa, na vitória de virada para o Godoy Cruz e na derrota para o Barcelona de Guayaquil. Além disso, das quatro finais que disputou, o Grêmio conquistou títulos justamente nas duas em que venceu suas partidas em casa. 2x1 em 83 contra o Penharol e 3x1 contra o Nacional de Medellín em 95. Já nas ocasiões em que o título não veio, o tricolor não venceu nenhuma das duas partidas da final. Do lado do Lanús, pesa o fato de ter vencido todas as partidas que disputou em casa na fase eliminatória, sendo que em duas delas, contra San Lorenzo e River Plate de virada, precisando buscar o resultado. Apesar disso, na primeira fase, a equipe argentina perdeu duas vezes em casa, para o Nacional de Montevidéu e para a Chapecoense. Outro fator que conta positivamente para o Lanús é o aproveitamento no segundo tempo. Dos 19 gols que a equipe fez nesta Libertadores, 14 deles foram marcados na etapa complementar. No mata-mata, foram oito gols e cinco deles nessa condição. Caso os argentinos levantem a taça, serão o nono time desse país a ganharem a competição e a 25ª conquista argentina. Já o Grêmio tem vários tabus para quebrar. Um deles se refere ao time visitante do último jogo da final ser o campeão, algo que não acontece há oito anos. Na última oportunidade, o Estudiantes de La Plata virou sobre o Cruzeiro em 2009 e conquistou seu tetracampeonato. Já um brasileiro não vencer a Libertadores em solo argentino não ocorre desde 1963, quando o Santos de Pelé bateu o Boca Juniors na bomboneira. Os santistas também foram os últimos a levantarem uma taça continental na Argentina. Há 19 anos, quando fizeram 1x0 sobre o Rosário Central na Vila Belmiro pela decisão da Copa Conembol. No jogo da volta, no gigante de La Roito, empate sem gols que definiu títulos para os paulistas. O primeiro resultado é idêntico ao conquistado pelo Grêmio. E o segundo será igual também na quarta-feira à resposta. Está aí algumas curiosidades sobre essa grande final da Libertadores. E tem uma outra também, ainda que se refere ao artilheiro, que pode sair nesse último jogo. Na liderança está o atacante do Lanús, o Sandy, com oito gols. E além dele, outros dois jogadores de times que já foram eliminados. E logo atrás, vem dois gremistas. O Luan tem sete gols e o Bárrios com seis. Agora sim, vamos falar então da decisão dentro de campo, porque a gente está aqui com o segundo maior artilheiro do Grêmio. Sabe bem o caminho do gol e também o caminho dessa conquista tão importante que é a Libertadores, né, Tarciso? Quero saber primeiro se você está confiante. Se você acha que esse grupo e esse time está meio parecido com 83, com 95. Está sentindo o cheirinho de título? É, a gente, como eu disse para ti no início, né, hoje eu sou um torcedor, né, porque o meu trabalho hoje envolve muito. E a gente chega em casa já ligando a televisão para ver o nosso querido Grêmio. Mas tudo que passa na televisão, estatística, tudo isso aí, nós jogadores, eu disputei quatro Libertadores, disputei uma pelo Cerro Portem e três pelo Grêmio. Ganhei uma, oxalá. E no momento, no vestiário, na semana, passou o jogo, nós jogadores, passa a régua e esquece tudo. É um novo jogo, é um outro livro que nós vamos ler. Então, por torcedor, para a imprensa, isso é maravilhoso, que venceu tantas vezes, não ganhou. O que importa é... Eu sempre, eu estive com o Renato no ano passado, fui lá conversar com ele, conversei com ele várias vezes com o Spinoza, né, que fomos colegas juntos no Mundial, na Libertadores, jogamos três anos juntos aqui. Então, nós, jogadores, quando estamos indo para uma decisão dessa, não lembramos o que passou. Não tem nem condições, né? Essa é a verdade. Você tem que... que já está trabalhando no teu cérebro, dá uma concentração imensa, eu, pelo menos, fazia isso. O que eu vim fazer aqui, o que eu vou fazer dentro de campo? Perfeito. Qual o meu papel dentro do campo? Tu já entra com a determinação. É o que o Renato, na preeleição dele, ele vai dar o esquema defensivo. Sim. Porque o esquema ofensivo é a personalidade, é a criação de cada jogador. Eu tenho que ter coragem, eu vou e vou, eu vou chutar, eu vou... Isso depende de cada jogador, do dia, como é que tu acorda. E essa confiança... Eu tenho essa confiança, ô Cris, porque eu estou vendo um... não só na Libertadores, mas um time que vem desde o início do ano, um time muito maduro, sabe? Atrás, uma defesa sólida, uma defesa segura, o meio campo, o meio campo que toca bem a bola, sabe jogar. E o ataque ali, eu sempre falei do bairro... Bairros? Bairros. Porque quando eu joguei no Paraguai, eles fabricam muito centroavante, centroavante de garra. Eu joguei lá, eu sei, fui campeão lá, eu sei como que é a força do Paraguai, é a mesma força dos argentinos. Eles têm isso, eles contaminam, entendeu? Então, eu estou muito confiante que... E o Renato, né? O Renato, eu vou torcer sempre, né? Renato, César, foram os caras que fizeram os gols que hoje eu sou feliz, sou campeão, graças a eles também, com a ajuda de todos, né? Claro. Todos nós fomos solidários dentro do campo, fomos companheiros dentro do campo, principalmente dentro do campo, não adianta eu ser companheiro fora, eu tenho que ser companheiro lá dentro da batalha, da guerra, aí ali eu tenho que estar junto. Então, o Renato, ele sabe disso, o Renato teve no vestiário, ele teve toda essa passagem. Então, é que a gente fala, a gente conversava aqui antes, no bastidor, o treinador, ele tem que ser amigo do jogador, o jogador tem que ter vontade, primeiro para si, e depois para ele, esse cara eu vou jogar, aí sim. É verdade. E além disso, dessa empatia que tem o Renato, enfim, de realmente trazer os jogadores para ele, ele sabe dar confiança para o jogador, tanto o jogador mais veterano, quanto o jogador, o garoto, ele sabe como falar, ele sabe como falar para o jogador, não vai lá e faz o que tu sabe fazer, vai lá e tenta a jogada individual. Acho que isso também é muito importante, tu ter a confiança do treinador, e o treinador te passar essa confiança, essa liberdade, né? Exatamente, isso aí que tu falou, eu me lembro do Fernandinho, o Fernandinho estava, o Everton. Sim, estava embaixo, na verdade. Estava embaixo, e ele levantou, e se a gente for, Pedro Rocha, Pedro Rocha mesmo, olha, o Pedro Rocha, teve uma vez, até que eu, 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 eu estive na arena vendo o jogo, aí depois me, entrevistaram, me perguntaram, eu falei que eu, eu gostaria de ter conhecido, conheceu o pai do Pedro Rocha, porque para mim era um desatacante espetacular, o que o Grêmio tinha, velocidade, cara, de vontade, objetivo, sempre para o gol, como eu gostava de jogar, eu sempre para o gol, batia, na esquerda batia com a direita, e a minha esquerda, bem, bem ruim, mas eu batia, consegui fazer um gol na Ponte Preta, no Campeonato Brasileiro, mas era, assim, e o Pedro Rocha, eu, o que ele precisava, era um pouquinho mais, na frente do gol, quando chegava com o goleiro, ali, ele, a facilidade que ele tinha, de chegar até ali, e depois, aquilo ali, ele tinha que aperfeiçoar, a finalização, a finalização, e aperfeiçoou, acho que ele foi melhorando, foi o que o Tele Santana fez comigo, quando me botou na ponta direita, ele disse para mim, a facilidade, que tu vai na, na, na linha de fundo, não tem ninguém que te busca, então, ali, tu tem que aperfeiçoar o teu cruzamento, para encher a sacola do Baltazar, do Ané Catimba, fiz o gol, e foi que eu comecei a trabalhar, esses, cruzamentos, olhava o Valdomiro, aí ficava, porque é bom, a gente copia, e eu comecei a treinar, cruzava os 60, 40 bolas, então, isso que o Renato, o Tafo, fez com o time, quando chegou, foi bem isso aí, deu moral para os jogadores, são jogadores espetaculares, Luan, o Pedro Rocha, quando estava aí, o Everton, são jogadores, pô, próprio Arthur, Ramiro, Ramiro, o Arthur aí, da seleção, o Marcelo, o Marcelo, o Marcelo, o Marcelo está sendo assim, um goleiro que, eu via toda a imprensa pedindo o Tite, para pensar no Marcelo, e é merecido, é verdade, e Chaba, se a gente for lembrar assim, em termos de lista de jogadores, que o Renato recuperou, são vários, realmente é uma lista, tu acha que, esse é um diferencial do Grêmio, e por isso, como é que tu vê, essa final da Libertadores, justamente pelo Renato, ser um treinador, que conseguiu tirar o melhor, desse time, do Grêmio? É, eu acho que, eu, pelo menos, sou do pensamento, de que, o Renato herdou, um trabalho, muito bem conduzido, pelo Roger, verdade, sem tirar os méritos do Renato, ele tem todos os méritos, por exemplo, pela conquista do ano passado, na Copa do Brasil, onde ele ajusta o time, e o time consegue, ter um crescimento de produção, e consegue vencer o título, mas eu acho que ele herdou um trabalho de base, de estrutura de time, de formato de jogo, de estilo de jogo, muito bem conduzido pelo Roger. E o Renato, ele é, ele tem uma característica muito alta, que é essa característica, de dar apoio, de dar moral para o jogador, e o jogador compra a ideia do Renato, é uma característica muito forte do Renato. Eu acho assim, o Grêmio, ele vem mantendo um padrão de jogo, no ano de 2017, claro que teve algumas oscilações, que é absolutamente normal, mas chega para essa final, e chegou para essa final, já com um futebol, mais parecido com aquele futebol, que a gente viu, que foi o principal futebol, o futebol mais brilhante, que o Grêmio apresentou, ali pelo meio da temporada, perfeito, que teve uma sequência de vários jogos, acho que não está, naquela mesma qualidade de futebol, mas está próximo daquilo. Eu acho que o Grêmio tem que fazer o jogo, que sempre fez, o Renato já deixou claro, que não vai mudar, não vai alterar, mesmo por jogar fora de casa, e ter a vantagem de 1 a 0, vai seguir jogando no mesmo formato, e eu acredito muito, Cris, que pela característica de jogo do Grêmio, que é uma característica, muitas vezes, reativa, o Grêmio propõe muito, mas o Grêmio também sabe ser reativo, ele sabe esperar, e explorar o espaço que é dado a ele, eu acho que por essa característica de jogo, que deve se apresentar lá na Argentina, pela qualidade dos jogadores que o Grêmio tem, o Grêmio pode tirar proveito disso. Tu acha que, vocês acham que é uma questão de jogar um pouco, com o regulamento debaixo do braço, porque o Grêmio tem a vantagem, ela não é muito grande, é verdade, mas tem a vantagem do empate, o jogador, ele entra em campo pensando na vantagem que ele tem, ou não é que nem tu falaste, um capítulo novo, zero, tudo o que aconteceu e só pensa no jogo que vai começar ali em instantes? É, a primeira coisa que tu tem que dominar, porque tu é o protagonista daquele espetáculo, a tua adrenalina, essa aí tu tem que manter ela, tu tem que manter ela em um nível, que ela não pode passar do olho, tu fica cego e daqui a pouco tu está expulso. É verdade. Exato. O jogador, quando vai para o campo, ele tem momento, o esquema defensivo, tu tem que manter isso, porque esse te trouxe até aqui, sendo segundo, brasileiro, libertador, a decisão, então, esse aí tu tem que manter, porque esse esquema defensivo, o time que está ganhando não se mexe. Então, tu tem que manter. agora o teu jogo lá dentro do campo, esse aí, a tua personalidade, a tua habilidade com algum, o cabeceio que eu sou fera, eu vou para a área e vou com tudo, eu vou dar o Diba, eu vou com tudo. Eu me lembro que nós tínhamos um jogador em 81, nós fomos campeões dentro do Morumbi, quase 80 mil pessoas, o Wilson Tadei, ele chegou no quarto para mim e falava para mim, Tassi, eu jogo para caramba, tu vai ver como é que eu vou canetear ele hoje. Ele não falava para a imprensa, nem para o povo, mas, realmente, olha, o time de São Paulo era seis jogadores da seleção brasileira, ele caneta no Renato, caneta nos caras, ele fazia mesmo. Não tinha medo de ser feliz. Exato, não tinha medo de ser feliz, eu acho que, para tu ser feliz, tu tem que acreditar em ti primeiro, tu não pode também ser aquele louco, né, de chegar, é minha, é eu que vou fazer, não, não, existe ali 11 jogadores, existe um gramado ali, que ele é dividido, e aonde você atravessa para o outro lado, tu está ocupando espaço, e largando o teu espaço, e aí fica um sobrecarregado. Sobrecarregado. Então, é isso tudo, aí o Renato vai falar, agora, o jogar, ninguém ensina a bater pênalti, ninguém ensina a cruzar, ninguém ensina a hora de bater no gol, não. vai dar qualidade, vai dar qualidade de cada uma. Tem uma situação, Tarcísio, não sei se tu concordas, se a gente pegar o jogo aqui da Arena, até depois acompanhando, enfim, algumas repercussões pela mídia especializada, eu ouvi muitas críticas, muitas não, algumas críticas ao desempenho do Grêmio, em relação ao jogo. Eu não sei, a mim não chegou a surpreender, porque eu acho que, quando se trata de uma final, a tensão, a parte emocional, a parte de concentração, a parte até de nervosismo, ela é uma parte que fica muito aflorada, é uma coisa difícil de controlar. Então, dificilmente a gente vai acompanhar uma final de Libertadores, com mais de 50 mil torcedores, um time ser muito superior ao outro. Difícil isso acontecer? Muito difícil. Em cima disso, eu te pergunto, essa parte do controle emocional, de controlar o nervosismo, de controlar a ansiedade, é um dos aspectos mais fundamentais por um jogo decisivo? É assim, existe dois momentos, o jogador de futebol, não há decisão. São os dois momentos, assim, foram as dez decisões, e eu tinha, não comia direito, aquela coisa. É os 15 minutos antes de entrar no campo, e os 10 minutos no final, quando tu está ganhando. Quando está ganhando, quando já estava eslumbrando a festa. No momento que tu entra dentro do campo, aquilo tudo, aquela ansiedade, a família, o pensamento, o cérebro, ele parece que trabalha para uma coisa só, para a bola. A bola vira a magia de tudo aquilo ali. E o jogador, ele tem que estar com a tua adrenalina concentrada, saber que tem que correr, que tem que batalhar, porque o outro lado é bom também. e sempre com aquela posição dele, né? E eu jogo para caramba também. Eu não posso me desprezar, não, porque está na Argentina, ou está na Colômbia, aqui, eles são imbatíveis, que falaram que o Boca ganha. Não, não é assim. É cada jogo, é aquilo que tu vai fazer. É uma nova história. Então, eu acho que os dois momentos, o momento mais crucificante para um jogador de futebol é quando ele desce o vestiário, que ele bota o tendo, vai começar o aquecimento, ele está aquecendo ali, passa milhões de pensamentos. A gente diz que é ali que a ficha cai mesmo. Exato, passa filmes e filmes. No momento, quando ele bota a chuteira, que o juiz, quando ele entra na boca do túnel, que ele vê o ar, o teu cérebro muda completamente. Deve ser uma emoção. Deve ser uma loucura, né? É a sensação antes. É uma sensação assim, os 15 minutos, tu está ali numa ansiedade, uma ansiedade. Quando tu entra no campo, parece que te tornaram um balde de gelo, né? Aquela ansiedade. Aí tu quer que comece o jogo para tu mostrar quem eu sou, aquela coisa. E quando está ganhando, e tu olha para o juiz, eu lá no Mundial. E não acaba nunca. No Mundial, eu passava, falava para o juiz, era um francês, eu falava para ele, cerrou, cerrou. Ele falava para mim, não, mais, mais, tem mais. Vai correr. Pelo amor de Deus, cinco minutos, uma eternidade. Eu perguntei a dez minutos para o espinócio, quantos minutos faltam? Falta cinco. Dez minutos e não passava. Não passava. Cinco minutos e não passava mais. E o jogador começa a superar tudo isso aí, as câimbras, as dores, através dessa vontade, parece que o teu cérebro joga para dentro de ti aquilo que tu não tem. Porque quando tu está ganhando, aquela vontade, vai terminar, eu vou gritar, vai terminar, eu vou gritar. e ela é tão, a outra é mais focante porque tu está na, tu não entrou ainda, que nem dizia um treinador nosso, tu quer entrar na selva, mata o leão para entrar. E tem que matar o leão para entrar na selva. Eu imagino que a emoção de um jogador de futebol é indescritível e sublime. Só quem é jogador mesmo e quem tem a oportunidade de disputar grandes decisões como essa, que vai ser de quarta-feira, sabe como é que é esse sentimento. Mas eu não tenho dúvidas que tanto imprensa, né, Chaba, quanto dirigentes, e aí eu pergunto para o Dauri porque o Inter recentemente foi bicampeão da América também, então sabe bem como é que é esse gostinho. Para todo mundo é uma emoção diferente, é um envolvimento diferente um jogo como esse, né? Porque Libertadores da América é o grande campeonato de clubes aqui do nosso continente, é o grande sonho de todas as torcidas, né? Tu como dirigente, Dauri, é claro que do outro lado não está vivendo esse momento de Libertadores agora, mas essa emoção, ela é difícil também de ser muitas vezes controlada por parte de quem está ali no futebol, né? Sem dúvida, né? A gente está dirigente, né? A gente antes de tudo, a gente é um torcedor, né? É isso que o Tarcísio estava falando quanto ao tempo passar, fica tranquilo, para nós que estamos fora é a mesma coisa, só que nós temos uma vantagem ou desvantagem sobre vocês, a gente fica vendo o reloginho. Fica vendo o reloginho. Então, quando o teu time está ganhando e tu precisa do resultado e é de 1 a 0, aquele relógio não passa, tu olha para o relógio e passaram 10 segundos. É incrível. E assim segue. E o inverso é verdadeiro, tu precisa fazer um gol que o relógio voa, né? O juiz dá 4 minutos, tu quer dar nele, porque tu como 4 minutos. Muito pouco. A própria jogada, né? A gente, como torcedor, às vezes o adversário fazendo cera e tu viu que ele não se machucou, ele se jogou no chão. Aí o teu atleta pega e bota a bola para fora. Aí tem que toda... E tu está ali naquela torcida. Então, é uma ansiedade de quem não pode fazer nada. Eu nunca estive lá dentro para saber qual é a ansiedade de quem pode. Tu tem os dois lados, porque hoje tu é torcedor, tu vive o que a gente vive. Mas e mesmo jogo importante, jogo menos importante, a gente teve agora todo esse... O que a gente passou agora na Série B. Para nós, todos os jogos eram uma decisão. Porque o Inter não entrou. Uma coisa é tu entrar no campeonato com objetivos, né? Tu quer ser campeão, ou tu quer chegar na Libertadores. Mas chegar no final do campeonato, tu ficar em oitavo, nono, é ruim, tu vai sofrer, tu vai ficar triste, mas tu não tem um castigo maior. E nós lá sabíamos. Nós tínhamos que ficar entre os quatro. O Inter tinha que subir. A missão era subir. Nós não podíamos... Nós não podíamos... Falhar, né? Não podia falhar, praticamente. Não tinha chance. E se tu ver, a linha é muito tênue entre tu fazer os pontos para subir e tu ficar de fora. Não é um negócio... Alguns diziam, o Inter vai ganhar com os pés nas costas. Até pode, pelo orçamento, pelo tamanho do clube, por tudo. Mas quando tu vai lá para dentro, não é bem assim. Então, a nossa ansiedade era jogo a jogo, pode ter certeza. Talvez não com essa de ter uma decisão importante neste momento, mas nós passamos esses meses todos, eu até falava com alguns atletas lá, com os companheiros, a gente passou esse ano querendo sempre o dia seguinte. Sim, querendo que acabasse logo. querendo o dia seguinte. Então, foi um ano que demorou para passar, porque quando a gente estava vivendo o momento demorava, mas toda vez que terminava um jogo ficava querendo o outro. O outro de uma vez. Ou se porque a gente ganhava e queria mais três pontos para passar de uma vez, ou aquele que a gente não ganhava e a gente queria o outro para poder fazer os três pontos. Então, a ansiedade, eu acho que não é o maior importante. Em seguida, a gente vai falar mais do Inter, que tem técnico já, o Dair Helmon foi confirmado no sábado, será o técnico do Inter em 2018. Nós vamos falar sobre reforços do Inter, enfim, tem bastante coisa do Inter também para falar, mas eu quero voltar ainda um pouquinho a respeito do Grêmio, dessa grande final de quarta-feira, porque Xaba tem um desfalque que é importante no Grêmio, que é o Kahneman. É um jogador que, sinceramente, depois que o Jeromel... É o argentino. Não, e depois que o Jeromel Tarciso chegou e virou um grande ídolo da torcida do Grêmio, eu achava difícil algum jogador, principalmente na zaga, jogando ao lado do Jeromel, conseguir algum certo protagonismo, porque o Jeromel era praticamente uma unanimidade. E parece que o Kahneman, ele conseguiu isso, ele conseguiu, de certa forma, dividir as atenções com o Jeromel, Encaixaram. Encaixaram muito bem os dois juntos, e o Kahneman é um grande zagueiro, vem mostrando com partidas excepcionais. É um desfalque importante, achava, para o Grêmio. Muito, 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 Cris. Vale a gente lembrar que o Kahneman, ele chega no ano passado, junto com o Edilson, e daí os dois encaixam no time do Renato, e o Grêmio tem uma reta final bem positiva. Mas o Kahneman, realmente, ele se afirmou com o Renato, ele casa perfeitamente com o Jeromel, ele casa perfeitamente com o Jeromel. É um jogador que se entrega, que se doa muito, e que é um jogador até viril, em certos momentos, mas ele, geralmente, ele dá o bote certo. Ele é um cara de bote, de dar o bote, e dar o bote certo. Então, pela liderança que ele tem, certamente, vai ser uma ausência enorme, enorme, para o jogo da quarta-feira. Vale também a gente destacar que o Grêmio tentou, tentou, tentou a anulação do cartão amarelo. Mas não conseguiu, hoje à tarde, saiu a resposta da Comebol, o Kahneman está fora, realmente, da partida, e a tendência é o Bressan. Vai a Bressan. A tendência é o Bressan. O Bressan, quando teve, primeiro, daí a gente vai voltar ao Renato, daquela questão da confiança, de passar a confiança para o jogador. E a gente citou aqui vários jogadores que, até pouco tempo atrás, eram jogadores criticados pela torcida, eram jogadores que não tinham nenhuma confiança para jogar e que conseguiram com o Renato ter uma ascensão e depois uma afirmação, uma estabilidade. E o Bressan, eu acho que é um caso desse também. O Bressan, quando foi solicitado na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, vale a gente lembrar, o Jeromel, ele machuca no jogo daqui, da Arena, e daí para o jogo lá do Mineirão, o Bressan é escalado, na vaga do Jeromel. E o Bressan foi um dos principais destaques do time. O Grêmio não passou, é verdade, mas ele fez a função dele. Então, acho que não vai ser um grande problema, apesar de ser um desfalque significativo. Acho que, pelo conjunto da obra, pelo sistema defensivo que o Grêmio tem, eu acho que o Bressan, ele vai conseguir dar conta do recado. vai entrar bem e vai conseguir, porque até, tu falavas, né, Tarciso, a parte defensiva do Grêmio, ela é muito importante, ela vem muito bem, né? Claro que se perde um jogador como um Kahneman, que é um titular absoluto, mas tu também acreditas que a entrada do Bressan vai ter esse suporte justamente por estar uma engrenagem bem certinha, bem ajustada pelo Renato? É porque no momento quando a gente fala em companheirismo, em conjunto, a gente fala em 25 jogadores que estão ali. Verdade. Na minha época, é 25. Não são só 11. 22 estão treinando, 16, e a 16, 17, viagem. E os outros, os caras vão torcendo. Então, eu, como fui jogador, hoje sou torcedor, eu jamais posso falar que falta isso, vai faltar, é uma pena e tal. Tudo bem que o torcedor ele lamenta, todo mundo lamenta, o próprio Renato, que estava fechadinho naquele esquema, ele vai ter que mudar alguma coisa. Mas eu me lembro que no Mundial, se trocaram o lateral esquerdo naquele, cinco dias antes, que foi o Paulo César Magalhães em vez do Casemiro. Entrou o Paulo César Magalhães. E a confiança do treinador, dos jogadores que estão ali, assim como entrou o César e fez o gol da Libertadores. Nós temos que nos abraçar junto, jogadores e treinadores, agora é contigo, que eu comecei na reserva aqui na Libertadores e entrei num jogo difícil que foi estudiante da Prata. Aqui na Olímpica eu fiz o gol da vitória até. Que gol, com gol, imagino que seja histórico para ti. Então, houve um acolchego de todos eles para mim. Todos eles vieram para mim, é contigo agora, agora é contigo, agora é contigo. E me encheram a minha bola. Então, é o que está sendo feito lá. O Renato, é claro, ele vai proteger todos que estão ali. Como ele colocou o Évdo, colocou o Vitinho, o Bressan já jogou, o Fernandinho, o Fernandinho. ele já, os goleiros, ele está dando chance para todo mundo. Ali não é 11 que vêm as camisas, ali são 20 opções que podem vestir aquela camisa e dar na expectativa daquilo que o torcedor quer, a vitória. E eu tenho certeza que tão, tanta garra como o Câmara, o Bressan, o Bressan também, acho que... E a gente vê, a gente que acompanha o dia a dia, né, Sábato, acompanhaste o jogo ontem na Arena, teve sábado também no Beira Rio, mas a gente que acompanha treinos e tudo, a gente vê que o Bressan, ele é um jogador muito querido pelo grupo, né, até porque ele vem junto com o Ramiro, enfim, com outros jogadores do Juventude, participou aí da Copa do Brasil, então ele tem já uma identidade, não é um jogador assim que caiu de paraquedas, digamos ali, e vai acabar entrando nessa final. Ele é, ele é um jogador que ele já tem uma boa relação com os jogadores, acho que essa questão que o Tarcísio falou de dar confiança para o jogador, o grupo também dar essa confiança, eu acho que quanto a isso o Bressan não vai ter problema, Não, acho que não, e eu acho que tem uma outra situação que é interessante a gente ponderar, que é a seguinte, eu não sei até que ponto essa crítica demasiada, digamos assim, que já foi feita ao Bressan, ela é proporcional àquilo que ele de fato apresentou, porque se a gente pegar o Bressan já falhou como vários jogadores já falharam, ele ficou, ele ficou marcado, a muralha que não dorme, ele ficou marcado, faz parte do jogo, sim, faz parte, faz parte, claro, o goleiro, o problema é que tu falha, não tem quem te recupere, não tem quem faça ali a cobertura, agora o Bressan, vocês podem me ajudar, ele fica marcado por uma situação de expulsão num jogo do Brasileiro na Arena, se eu não me engano é contra o Vitória, se eu não me engano é contra o Vitória, contra o Vitória, numa situação de uma expulsão injusta, exato, e daí ele fica marcado, dali ele sai do Grêmio, não joga mais, tem uma pressão da torcida, então se a gente for analisar, eu acho que essa crítica ela foi um pouco exagerada, em cima do Bressan. E o Renato sempre fala isso nas coletivas, agora ontem mesmo ele disse, o Bressan ele é culpado, acusado de uma coisa que na verdade ele não teve culpa, mas o futebol às vezes ele prega essas peças, ele de certa forma, ele escolhe de certa forma o herói e o anti-herói, e infelizmente o Bressan teve essa situação, mas eu acho que é uma situação que também já vem mudando, eu vejo que o Bressan cada vez mais ele está conseguindo reconquistar a confiança da torcida, o carinho da torcida, e eu não tenho dúvida que nessa grande final de quarta-feira ele vai ter sim o apoio dos gremistas, porque é o jogo que todo mundo que entrar, os 11 que começarem, os outros 3 que entrarem, tem que ter a confiança e a torcida de toda, de todo o Grêmio, de todos os gremistas. Quero falar do Inter também, Adauri, porque a gente teve um sábado importante, o Inter venceu o seu jogo aqui contra o Guarani, 2 a 0, mas mais importante do que a vitória, embora o Inter tenha feito a sua parte, o América acabou ganhando o seu jogo, e aí o Inter não conquistou o título da Série B, mas definiu o seu técnico para 2018, que vai ser a continuação do Odair Helman. Tu como diretor de futebol, o que tu pode dizer para os colorados que estão nos assistindo? É uma convicção da direção, o Odair, e ele vai ter esse respaldo para o ano que vem? Cris, a gente falando do sábado, eu queria antes de entrar no assunto do Odair, do nosso novo treinador, falar da importância do jogo de sábado, que foi tirar o Inter deste atoleiro que é a Série B, porque o clube quando chega à Série B, eu diria que é a ponta do iceberg, é o que é visto para um clube do tamanho do Inter, o Grêmio como já teve lá e dos grandes clubes, chegar lá é porque as coisas estão tendo um caminho muito errado. E já de tempos, porque um rebaixamento como esse não acontece de uma hora para a outra. Não sei se você concorda, acho que é uma sucessão de erros que vão se acumulando. Eu não concordo muito não, por quê? Porque o ano de 2015 foi um ano bom. O ano de 2014 foi o ano onde a gente, não é porque a gente estava lá, mas enfim, foi o ano que a gente conseguiu montar um time. A gente conseguiu no final, aquele split final chegar na Libertadores, entregamos um time na Libertadores, precisava dois ou três ajustes para fazer um time realmente para voltar a ganhar. Talvez, nesse momento, tenha havido algumas contratações, algumas coisas, alguns exageros, pode ter atrapalhado um pouquinho, mas era só seguir o rumo, não podia, a gente tem entortado tanto nesses dois anos. então nós pegamos e a gente pegou e pegou na Série B e entramos para lá com as dificuldades de conviver com a Série B mais do que isso, conviver com o clube machucado por isso. A gente, os nossos funcionários do clube, os jogadores que ficaram, estavam muito machucados e a gente teve que trabalhar tudo isso e numa situação de dificuldades financeiras também, dificuldades financeiras. Então a gente chega agora nessa vitória que a gente acredita que é o primeiro passo para a retomada dessa mudança de voltar a ser alguma, de voltar a estar no cenário dos grandes do futebol brasileiro, mas com muita dificuldade. Isso que a gente quer passar para o nosso torcedor, nós não queremos sair, nós estamos saindo da Série B, nós estamos com a missão cumprida, mas agora começamos outra missão, que é voltar para aquele patamar que a gente perdeu com a Série B. Mas isso, Adauri, tu acha que vai ser uma questão que vai se conseguir em seguida já para o próximo ano ou tu acha que é uma reformulação que vai demorar talvez mais tempo? O que o torcedor do Inter pode esperar do Inter em 2018? E eu te pergunto muito relacionado também ao treinador, porque querendo ou não a gente tem a cultura no futebol que quando a gente pensa em grandes títulos a gente pensa em treinadores cascudos, treinadores experientes e aí se fala no Abel Braga que enfim é um ídolo da torcida do Inter. No momento que não vem o Abel, não vem o Roger que também foi especulado e se confirma o Odair que é um grande cara, eu tenho o maior carinho pelo Odair, uma pessoa, uma figura humana incrível, mas será que não gera uma certa desconfiança no torcedor de o que eu posso esperar do Inter em 2018? Acho normal que gere essa desconfiança, mas nós acreditamos no trabalho, nós acreditamos num trabalho com base, com crescimento sustentado, com coisas importantes que possam ser feitas, mas sem fazer loucuras, nós não vamos fazer as loucuras, nós vamos buscar e isso foi importante também, a manutenção do Odair, porque o Odair, qual é a convicção? A gente, nas vezes em que o Odair esteve treinador lá atrás contra o Palmeiras, contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, a gente já, pela forma dele, disse o Odair vai ser treinador do Inter, a gente já tinha essa convicção que o Odair ia ser treinador do Inter e a gente continua acompanhando ele mesmo, ele como auxiliar do Guto, a gente acompanhava o trabalho dele, a gente acompanhava a importância dele no grupo de trabalho e o quanto, o ambiente onde ele está é um ambiente positivo, um ambiente de vamos para frente, vamos todos juntos, que é importante no futebol, o Tardino sabe disso, o grupo tem que estar junto e que tem que estar querendo e aí, nesses três jogos aí também foi isso evidente, aí diz, olha, agora é a hora, então, o Odair vamos fazer, a efetivação dele, que é um treinador que tem tudo, ele estuda, ele é um rapaz vencedor, ele passou por muitas dificuldades da vida e sempre trabalhando muito, e é identificado com o clube, sabe do momento que nós estamos vivendo que ele tem que também buscar jogadores, a gente não tem muita chance de erros, né, se tem alguma carência aqui a colar, a gente tem que buscar jogadores que venham para dar a resposta para a gente poder fazer um bom campeonato e a nossa torcida pode esperar que nós vamos ser competitivos, vamos trabalhar bastante e vamos estar brigando por todos os campeonatos que a gente vai participar, mas com tranquilidade, com as coisas devagar, cada um ao seu momento e sem grandes malabarismos. Claro. Chaba, o Odair, a efetivação do Odair, de certa forma, ela foi surpreendente, né, porque a imprensa levava aí, tudo levava a crer que o Abel era realmente a ficha 1 e podia, talvez, fechar com o Inter, o Inter que já anunciou, inclusive, o centroavante Roger, que estava no Botafogo, o que tu acha que dá para esperar do Inter em 2018? Olha, para mim, foi sintomática, é sintomática a entrevista do D'Alessandro depois da partida, e eu acho que, acima de tudo, é uma declaração realista, realista, eu acho que tem que ter esse discurso realista e transparente, eu acho que o clube grande, quando ele fala que entra numa competição para conquistar o título, é uma obviedade, mas muitas vezes não é a realidade, muitas vezes não é o pé no chão, não é a transparência. O D'Alessandro falou, depois da partida do sábado, que o, vamos colocar assim, o primeiro, o primeiro, o principal, o primeiro grande objetivo do Inter em 2018 é se manter na Série A. Eu acho que ele dá um discurso realista, eu acho que ele dá um discurso transparente e correto, e correto, porque é o seguinte, Cris, tu não forma um time campeão de um ano para o outro, muito menos vindo de uma Série B. Então, não adianta o torcedor achar que em 2018 o Inter vai conquistar a Copa do Brasil, vai conquistar brasileiro, não estou dizendo que não pode acontecer, pode, mas se eu pegar o retrospecto dos clubes, a tendência é que isso não aconteça, se isso acontecer vai ser uma coisa fora do comum. Então, acima de tudo isso, eu acho que ter esse discurso realista, ele é fundamental, e eu não sei exatamente o que esperar do Inter em termos de futebol, sinceramente, eu não tenho... Porque vão ter que vir mais reforços, existe uma base, mas ela ainda parece ser insuficiente para um campeonato brasileiro de Série A, né? E outra, o Inter termina um ano de 2017 jogando pouco futebol, a gente tem que ser realista, jogando pouco futebol, veio com um treinador, que era o Guto, que conseguiu o objetivo, que era subir com o Inter, mas que insistiu num sistema que a gente viu que nos últimos jogos não estava dando certo, e agora nos últimos dois, três jogos com o Daíria, tu já altera o sistema, ou seja, o Inter vai entrar em 2018 sem ter um sistema de jogo, sem ter um formato de jogo, sem ter um plantel pronto, porque jogadores vão sair, jogadores vão vir, então é difícil a gente projetar, a gente esperar alguma coisa do Inter, por isso que eu fico com essa declaração do Alessandro, que o principal objetivo é se manter na Série A em 2018, e é importante que o torcedor tenha essa consciência. Até para não gerar expectativa e sofrer mais, porque o torcedor do Inter ele vem de dois anos sofridos, a gente pode dizer, o ano do rebaixamento, que sem dúvida nenhuma foi o ano mais triste da história do Inter, e o ano também da disputa da Série B, porque é um lugar que nenhum colorado gostaria de ver o seu clube atuando, então acho que esse discurso do Alessandro realmente é bem realista, e talvez ajude o torcedor a não criar uma grande expectativa, manter o pé no chão, mas o mais importante, sem dúvida nenhuma, é que o Inter voltou ao seu lugar, que é a Série A, então vai ser um 2018, sem dúvida nenhuma, muito melhor do que foi 2017. Deixa eu dar uma parte aí, eu vi uma entrevista, eu acho que ele dá uma personalidade muito, de um cara muito sensato, que é o Alessandro, sabe? Eu vi uma entrevista no início do campeonato, que às vezes muito culpado somos nós também, a mídia, a torcedora, que o Inter vai ganhar todo mundo de 4, 5 a 0 dentro do Beira Rio, e tu cria uma expectativa no torcedor. Esquece que o Arapiraca lá, ele vem com 11 também. É verdade. E um jogador daquele ali, um dia pode estar no Inter. E é uma Copa do Mundo, para ele. Exato. Pode estar no Inter, porque ele quer a vitrine, ele quer botar o seu sapato também na vitrine. Claro. Ele pode estar no Corinto, pode estar aqui no Grêmio, pode estar no Inter. O Alessandro foi de uma... Eu sempre reparei isso muito nos jogadores, jogadores de personalidade, conscientes, sabe? Ele falou, olha, a gente não vai ganhar de 4 a 0, nós vamos jogar de igual para igual, buscando sempre a vitória. Isso aí, para mim, me viu um cara muito consciente, sabe? Um jogador de futebol, por isso, ele tem essa liderança toda que tem, porque além da personalidade que ele tem, que eu vi, vejo nas entrevistas dele, essa tranquilidade de olhar o futebol igual a todo mundo. Perfeito. O D'Alessandro, ele é um líder nato, né? E é justamente por isso, pelo que a gente vê dele dentro de campo, mas também fora, a importância que ele tem para o grupo, as entrevistas que ele dá muito consciente, enfim. Meninos, eu tenho várias perguntas para vocês aqui, vou fazer algumas, senão o telespectador vai me matar, né? Eu tenho umas duas para a Dauri, no mínimo, mas vai deporando. Deixa eu passar uma aqui do Júlio Adrian, de Parobé. Tarciso, você trabalhou com grandes treinadores, 77, o Telesantano, 81, o Enendrade, 83, o Espinosa, todos foram campeões, na sua opinião, o Renato pode entrar nesse rol de grandes treinadores do Grêmio? E eu já vou emendar uma pergunta minha, se o Renato for campeão da América, tem que fazer estátua para ele ou não? Olha, primeiro a gente falar dos treinadores, eu como torcedor hoje e como amigo do futebol lá dentro, como companheiro de futebol, estou torcendo para o Grêmio e torcendo para o Renato, que ele concluiu. Tem tudo para ser um campeão da Libertadores. Agora, sobre a estátua, eu acho que isso aí é o torcedor, é o torcedor, é a imprensa, eu acho que a torcida se achar que ele merece, tem que fazer, eu acho que é o torcedor, não vai eu querer fazer uma estátua e me botar no... Eu acho que isso tem que partir, eu não posso ir no campo de futebol, falar que eu sou o melhor e o torcedor acha que não, então é o torcedor que tem que falar que eu sou o melhor, não eu. Mas não é à toa que tu estás na calçada da fama, segundo maior artilheiro do clube, 226 gols, jogador que mais vezes vestiu a camisa do Grêmio 721 vezes, quando que a gente vê, atualmente a gente comemora quando o jogador faz 100 jogos, imagina 721 jogos. Eu merecia cada jogo uma camisa de 100 jogos. Merecia, merecia Tarciso, merecia mesmo, porque foram 13 anos de Grêmio, então, se tem alguém que tem toda a propriedade para falar sobre tudo isso, sem dúvida nenhuma, é o Tarciso Flecha Negra. Xaba, vou te dar a honra então de fazer a pergunta para o Dauri, claro, porque a gente já está se encaminhando para o final do nosso programa, infelizmente. O D'Alessandro renova para o mais um ou para o mais dois anos? Olha, o assunto D'Alessandro... Boa pergunta! O assunto D'Alessandro está sendo tratado pelo nosso vice-presidente e ainda a gente está conversando, enfim, mas não tem ainda uma definição e no momento certo quando sair, eu acho que todos nós colorados gostaríamos que o D'Alessandro ficasse conosco e vai vir a informação se por um, dois anos... Mas tem um encaminhamento de permanência, isso é algo que vocês trabalham com convicção que ele vai ficar? Não, nós temos a convicção que a gente, o D'Alessandro é um jogador importante e nós temos o interesse que ele continue com a gente. Tem mais um aqui para ti, Dauri, o Tião de Poa, eu queria saber do diretor do Inter se o técnico que foi posto é um técnico tampão até o Abel ficar livre ou não? É uma convicção e ele vai ficar o ano inteiro, 2018? É, bom, é claro que o Odair é o treinador do Internacional para o ano de 2018, essa é uma convicção, não existe treinador tampão, seria muito fácil para nós até dizer, olha, vamos manter o Odair interino no campeonato gaúcho e depois a gente... Então, não, mas nós efetivamos o Odair para continuar com ele. E é o treinador que nós temos a convicção que vai fazer o trabalho, que vai até o final do ano conosco, porque é mesmo, a gente sabe, vocês trocaram o treinador, nós trocamos, mas não é o que nós gostamos de fazer. O que a gente mais gostaria de fazer é sempre que contratasse o treinador, que ele pudesse, e eu acho que todos os clubes, nenhum clube gosta de trocar, porque tem uma frase que é importante, trocar treinador é fácil, difícil é contratar o outro para o lugar daquele que sai. Então, a nossa ideia e a certeza de que a gente vai ter o Odair até o final de 2018, que é quando termina a gestão do presidente Marcelo. Perfeito. Meninos, parece mentira, passou muito rápido, nem intervalo eu fiz, Tarciso, de tão bom que foi esse programa. Para te ter uma ideia, quero agradecer demais a presença de vocês, três aqui, e o recado final, Tarciso, quarta-feira, os gremistas podem, confiantes, teremos carro de bombeiros, desfile, festa na arena? É, o que eu peço, o que eu sempre ouvi em 83, vamos com raça, vamos com fé, e nós vamos ser campeão da América. Ó, fica aí o recado do Tarciso, viu, torcedor gremista, tenha fé, porque se esse homem confia, quem somos nós, quem são os gremistas para não confiar? E o Inter, a gente pode confiar também em 2018, Odauri, bom, melhor que 2017, eu tenho certeza que vai ser, né? Com certeza, é o que a gente está dizendo, vamos montar um grupo competitivo, é, para participar com importância em todos os campeonatos que a gente tiver. E mais do que isso, quero aproveitar também para agradecer o apoio do nosso torcedor nesse ano aí, que foi importante para nós, mas que ele não esqueça, nós precisamos mais ainda dele em 2018. O momento que nós estamos passando, a reconstrução que nós estamos fazendo no clube, é abraçado com a nossa torcida, e o 2018 vai ser importante a cada jogo que ele está ali junto conosco, se associando, participando, enfim, é o clube do povo, é o do povo que nós precisamos. Eu não tenho dúvida disso, torcedor do Inter, abraçou junto o Inter nessa Série B, e esse elo de união está ainda maior. Chava, muito obrigada pela tua presença, parabéns pelo teu trabalho na Rádio Independente. Obrigado. Venha mais vezes, tá? Só chamar. Só chamar. Tá bom, tá combinado. Próxima segunda tem mais TVA Esportes, 15 para as 8, mas eu volto amanhã com um plano de jogo às 7 horas. Obrigada pela sua presença, pelos recados, e até amanhã. Beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri